Olha, atenção, uma família procura uma adolescente de 14 anos que desapareceu em Anápolis. Leonardo Gonçalves vem ao vivo com a gente aqui agora, Léo, pra trazer notícias, né? Como que foi esse desaparecimento, o que ela estava vestindo, como que isso aconteceu, pra quem sabe a população ajudar essa família, né? Justamente, viu, Manu? Tanto é que ela desapareceu no sábado pela manhã, ela saiu da casa dela, na região extremo norte aqui da cidade, por volta das 8 horas da manhã, chamou o motorista de aplicativo e disse que teria que ir pra Goiânia. Ela foi deixada, então, no centro de Goiânia, ali na região da 44, e desde então a família não tem mais notícias, já que ela não levou o celular e também não levou nenhum documento, apenas uma mochila nas costas. A Letícia, a Marciola, tá desaparecida, então, desde o último sábado, de manhã, eu tô ao lado da mãe dela, que está desesperada, querendo saber notícias da filha. Liliane, já se sabe o que poderia ter acontecido? Por que que ela fugiu? Ela saiu de casa? Não, ainda não se sabe. Simplesmente, ela me relatou algumas fotos dela sendo vazadas, ela tava super envergonhada, e a única certeza que nós temos, que a família tem, que a minha filha foi deixada no centro de Goiânia, e nós estamos desesperadas à procura da minha filha, porque minha filha é uma menina muito amorosa, muito inteligente, muito ligada à família, muito ligada à mãe, a gente não se desgrudava por nada, por nada, e minha filha não conhece Goiânia, Goiânia é uma cidade muito grande, minha filha não tem costume de ir em Goiânia, nem a passeio. Eu peço, por favor, quem viu a minha filha, tem alguma notícia, entre em contato com a gente, porque eu não sei nem onde procurar a minha filha em Goiânia. Essas fotos eram fotos íntimas, e alguém estava chantageando, quem estava esparramando essas fotos aí na internet? Sim, ela disse que uma antiga aluna, da antiga escola dela, uma antiga colega, pegou essas fotos, por ciúme, talvez de um namoradinho, e estava espalhando essas fotos, e eu cheguei a mudar ela de escola, para ver se esse problema, solucionava esse problema, ela disse que não solucionou, que essa pessoa, que essa aluna do terceiro ano, da antiga escola dela, ainda continuava espalhando essas fotos, para os colegas. O que que aconteceu no sábado pela manhã? Você saiu para trabalhar, e ela fez o que? Pegou algum cartão, dinheiro, como que ela conseguiu esse motorista de aplicativo, para levar ela para Goiânia? Sim, eu saí a trabalho, deixei ela com o irmãozinho dela aqui, pequeno aqui em casa, ela foi no meu quarto, na minha bolsa, conseguiu pegar o cartão dela, da propança, o nosso cartão é dela, está no nome dela, e o motorista da aplicativo, é daqui do nosso bairro, ela está, como ela está sem telefone, ela resolveu ir pessoalmente, na casa dele, chamou, falou que precisava ir para Goiânia, pagou com esse cartão, e depois disso, ela não realizou mais compra nesse cartão. Tinha alguma desavença familiar aí, você mais ela, como que a Letícia é? Não, a Letícia é uma pessoa muito amorosa, eu mais ela, nós somos muito amiga, muito amiga mesmo, a única discussão que nós tivemos, foi a respeito desse celular, dessas fotos que estavam sendo vazadas, eu fiquei com o telefone dela, justamente para preservar, eu falei que eu ia levar, que a gente no outro dia, iria na delegacia, registrar um boletim de ocorrência, para que esse fato acabasse, para que a polícia, me ajudasse, a respeito desses acontecidos, pela internet, que estava acontecendo com ela. E já se sabe, se alguém estava esperando ela, já que vocês não tem parente em Goiânia, não tem ninguém. Não, jamais, eu acredito que ela foi, minha filha foi levada, foi iludida até Goiânia, porque a gente não conhece nada em Goiânia, ela não conhece, ela não tem, ela nunca saiu sozinha, minha filha toda a vida foi, é sempre junto comigo, eu levo dentro da escola, busco dentro da escola, se vai almoçar, fora, eu levo, eu almoço junto, então não tem, a minha filha não sabe andar sozinha, a minha filha não tem contato, ela não tem o costume de sair sozinha. Desde sábado está nesse desespero? Não, desespero, ela não entra em contato com a escola, com os alunos, com os amigos, a escola inteira está empenhada em ajudar, os coleguinhas, todo mundo ligando, todo mundo postando, ela não entra em contato com nem os melhores amigos delas aqui de Anápolis, ela não mandou nada, não mandou contato, nenhuma notícia da minha filha, nada, 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 eu só quero a minha filha de volta dentro da minha casa. Esse é o desespero de uma mãe, quem tiver informações da Letícia, pode ligar aqui para a Liliane, no 992-29-0261, tem os dois contatos aqui da Monalisa também, Manu, 99303-1197, Monalisa é a irmã da Letícia, quem tiver informação da Letícia, então, ela tem cabelo ruivo, um cabelo liso, também ela é ruiva, cabelo liso de Anápolis, então a informação que se sabe, então é que ela foi deixada no centro de Goiânia, e desde sábado a família não tem nenhuma notícia. Manu. pelo amor de Deus, Léo, que angústia para essa família, que desespero para essa mãe, para essa família, eu consigo imaginar, não deve conseguir dormir, não consegue fazer nada, a gente fica só preocupado, pensando o que pode estar acontecendo, o que pode ter acontecido, se está bem, se não está, então, se você tem qualquer informação a respeito dela, da Letícia, 992290261, tá, o DDD é 62, e se vai que, né, a Letícia está nos assistindo, ou alguém que esteja com a Letícia, né, que sabe onde ela está, dê o recado, a mãe quer a filha de volta, só isso, né, mesmo que, uma possibilidade, que ela tenha escolhido estar em algum lugar, no fim de semana, volta para casa, acima de tudo, acima de tudo, a sua mãe quer te dar um abraço, quer te, quer sentir seu cheiro, quer você de volta, não aconchegue na segurança do lar, e depois, o que tiver que acontecer, o que você tiver que falar, o que você tiver que fazer, se é isso que aconteceu, tá, gente, se talvez ela, esteja nos assistindo, ou tenha, chegue a ela essa notícia, a sua mãe quer te acolher, tá, depois vocês se entendem com qualquer outra coisa, agora, se você tem notícia do que pode ter acontecido com ela, por favor, entre em contato, com a família, ou também, você pode passar qualquer notícia para o 197 da Polícia Civil, que eles vão investigar e vão ajudar a descobrir, onde está a Letícia e o que aconteceu. Léo, obrigada, viu, pelas informações, boa sorte para essa mãe, que Deus abençoe para que isso tenha um desfecho feliz. que isso tenha um desfecho feliz. Tchau,